Isso é hit! Sai do merda! Isso é macio sensação Ele consena É pra tocar no paredão É pra ação papai! E é uma banda? Vai! Quando eu tava engoladão Cê me chia de mensagem Toda história e reação Me induzindo a sacanagem Vai! E ela me deixou agora Vê se tu me nota Online, solteiro, prontinho pro bota-bota Online, solteiro, prontinho pro bota-bota Chama! Prontinho pro bota-bota Online, solteiro, prontinho pro bota-bota Ela me deixou agora Vê se tu me nota Online, solteiro, prontinho pro bota-bota Online, solteiro, prontinho pro bota-bota Online, solteiro, prontinho pro bota-bota Online, solteiro, bota-bota Isso é uma sensação É pra tocar no paredão Bagote baiano com o piseiro Esqueça tudo Presta E quando eu tava enroladão Cê me enxia de mensagem Toda história em reação Me induzindo a sacanagem Ela me deixou agora Vê se tu me nota Online, choteiro, prontinho Pro bota, bota Solteiro, prontinho Pro bota, bota Online, solteiro, prontinho Pro bota, bota Online, solteiro, prontinho Se liga só E ela me deixou agora Vê se tu me nota Online, solteiro, prontinho Pro bota, bota Online, solteiro, prontinho Pro bota, bota Online, solteiro, bota Segue o trio, botou Vá, 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 vá Isso é hit, é? Isso é lindade, vem comigo Isso é hit, é! Repertório atualizado O cantor lê a letra e vocês ajudam a cantar Porque a gente saiu no quarto pra entregar Repertório atualizado pra vocês Civaldo gravando tudo Civaldo gravando tudo Bebe, já tá fazendo Um ep nada louca Tá descendo no veneno Com dedinho na boca Mostrando seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu faço Com você As paradinhas Joga a mão e diz Hoje a coisa se gostar Fazer chucu-chucu nela Ô chucu-chucu nela Vai jogando a raba Vou fazer tremendo E eu tô só chucu-chucu nela Ô chucu-chucu nela Vai jogando a raba Leitinho, leitinho, leitinho Me acelera leitinho, leitinho Eu vou fazer tremendo as pernas Chucu-chucu nela Ô chucu-chucu nela Vem jogando a raba É o Lucão, Santa Clube, Baile do Santa Fala meu nome, Aline Conceira Bora então, é abertório novo, Civaldo Sons A bebê lá tá fazendo Tô empinada louca, tá descendo no veneno Com o dedinho da boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu faço com você Hoje a coisa ficou certa Vai ser tchucu-tchucu, vai Vem jogando a raba Vai ser tchucu-tchucu delas Tchucu-tchucu Parou, 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 parou Lentinho, 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 vai, vai, vai Lentinho, lentinho, vai, vai, vai E vai mexer devagar, vem jogando a raba Vai, 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 vai No querida identidade, receba aqui, gente Vai, vai, vai Atura Aqui o repertório atualizado Rodrigo Ritchie, solta o play Huracão Ritchie Será que é essa música mesmo? Ei, huracão Que show foda Vai, vai, vai Quebra, vai Ela sente mais cara de mal E já sabe da conduta Ela sente mais cara de mal E já sabe da conduta Então senta mais a posição Naquele pique na coreografia Então senta mais a posição Naquele pique na... Um, dois, três, vai, vai Preto com o amor Porque se amou as outras senham Então senta Linda desraga Vai mexer sem cara Rebola com tudo assim Senta devagar, vai mexendo sem parar Rebola com tudo assim Bota a mão no chão, desce da frente do barilhão E é que é isso, vai! Bota a mão no chão, desce da frente do barilhão Desce devagar, vai mexendo gostosinho No pagode do bico pra mim Desce devagar, vai mexendo gostosinho No pagode do bico O movimento do pagode baiano É pro outro, pro outro Como diz meu parceiro, Nau Santana Alô Lucão, Santa Club, Baile do Santa, estourou Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da conduta E não senta mais a posição, daquele pique na coreografia E não senta mais a posição Canta pra mim, vai! Sinta com o amor, porque sem amor às outras sento Então senta, 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 senta Sinta com o amor, porque sem amor às outras penso Então senta, 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 senta Tinta de passar, vai mexendo sem parar Rebola com tudo assim Que showzão! Vai, vai, vai! Sinta de passar, vai mexendo sem parar Rebola com tudo assim Atenção, homens e mulheres Bote a mão no chão, desce na frente Essa parte a gente criou, caralho Vai, vai, vai Bote a mão no chão, desce na frente do caralho Vai, desce devagar Vai descendo gostosinho No pagode do Nicolásinho Vai, desce devagar Vai descendo gostosinho No pagode do Nicolásinho No passinho do Yuri Vai, vai A gente meteu o passinho do Yuri Em três mil da sacanagem Quem gostou faz barulho Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Joga essa raba só pra mim Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Joga essa raba só pra mim Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Deixa mais de amor Pede com carinho Vem falta que eu gosto Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Eu levo pro escurinho Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Ai, que delícia Na hora da trans ela fica louca Porque vem falando assim Vai, Malvadinho Vai, Malvadinho Joga pra mim Vai, Malvadinho 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 Quem gostou gritar delícia? Rapaz Vai, Hit Que tá gostoso Eu gosto desse clima Apaga a luz, fecha a porta E fala meu nome Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era criada, que se movia uma vez Aí eu vou me apaixonar, não vai dar Piscicó, tô entendendo nada A malvadora ajudou, ainda foi covarde Ela chandou na porta, a porta, a portadinha saliente Chandou na porta, a porta, a portadinha saliente Outra e de ladinho, outro e a presidão frede Que botada, vai Bota, 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 bota Bota, 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 a portadinha saliente Bota, 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 bota Bem-vindos ao baile do Santa Santa Club Alô, Iago, meu irmão gêmeo Alô, Lucão Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Louca era a piada que se envolvente Tá quente, tá quente Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadora ajudou, não aceitou Vai, vai Ela chandou na porta, a porta, a porta, a portadinha saliente Bota, a porta, a porta, a portadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na freja Vale, bota Bota, 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 cedo, bota Bota, bota, cedo, bota, cedo, bota Ai, mongeira pés e na freja Do parceiro de Yuri, vai Rapaz! Atenção, família! Todo mundo olhando pro palco, é pra direita, hein, Yuri? Aprendendo com a minha banda, assim, ó. O de mar da praia, o sol apareceu, se viria gelada, quem vai te pegar sou eu. Pode ser melhor e mais alto. Nós estamos gravando e eu quero captar a voz de vocês. Quando eu fizer, hoje vai da praia, vocês gritam, uou! Hoje vai da praia. O sol apareceu. Cê fez a gelada. Quem vai te pegar sou eu. Cês querem sofrer seu funeragem. Dois, um, dois. Hoje vai da praia. O sol apareceu. Cê fez a gelada. E quem vai te pegar sou eu. Todo mundo! Hoje vai da praia. É! O sol apareceu. Cê fez a gelada. Vai! Quem vai te pegar sou eu. Quem vai te pegar sou eu. Encheu, desceu, encheu, desceu, desceu, desceu. Parou! Para e faz assim, ó. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Duas na mente. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Galera linda! Olha pro palco. Olha pro palco e faz assim, ó. Hoje vai da praia. O sol apareceu. Se fez a gelada. Tudo de novo, vai! Hoje vai da praia. O sol apareceu. Cê fez a gelada. E quem vai te pegar sou eu. Cheio, desceu, encheu, desceu, desceu, desceu. Da mora pra quem abasteceu. Cheio, desceu, encheu, desceu, desceu, desceu. Da mora pra quem abasteceu. Mas quem vai te pegar sou eu. Quem vai te pegar sou eu. Quem vai te pegar sou eu. É muito fácil, ó. Muito fácil. Mas quem vai te pegar sou eu. Homens e mulheres, olha pro palco e faz assim, ó. Quem vai te pegar sou eu. Tá quente, tá quente, tá quente. Duas na mente. Tá quente, tá quente. Que vai ficar bêbado hoje. Olha pra cá e faz assim, ó. Encheu, desceu, encheu, desceu. Parou, parou. Desceu, da mora pra quem abasteceu. Encheu, desceu, encheu, desceu, encheu, desceu. Da mora pra quem abasteceu. Hoje vai da praia. Quem gostou faz barulho. Gostou faz barulho. Mas a gente pode tocar mais um pouquinho de safadeza, André Merenda. Um pouquinho. Cês querem sofrer, seu fuleiragem. E aí, Marli? Quer pegar o bate? Quer? Geral, olha pro palco e faz assim, ó. O bate é em cima, ok? O bate é em cima. Deixa eu ver, vai. Desenrola. Bate. Joga em cima. Desenrola. Desenrola. Vai. Joga de ladinho. Lincoln Senna tá lançando um novo hit. Vai. Vou desenrolar. Bate. Joga de ladinho. Vou desenrolar. Bate. Viola. 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 Joga beat gostosinho. Ó. Joga beat. Hã? Solta aquele beat gostosinho. Ó. Ó. Solta aquele beat gostosinho. Ó. Ó. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. O bate pode ser em cima, vai. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Lincoln Senna tá lançando um novo mar. Vai. Desenrola em cima. Bate. Joga de... Desenrola. Bate. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Desenrola. Merenda. A gente fica feliz de tá construindo um grande repertório. Feito com muito amor. O nome das nossas filhas. Laraba. Trezinho. Paredão das Amigas. Um, dois, três, quatro. Hoje vai da praia. Encostar. Mas a gente também gosta de tocar. O que tá fazendo sucesso no mundo inteiro. Alô, Lucas, Laszlo, Iago. É o baile do Santa. Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ? Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ? Ele tem, empinou. Ele tem, empinou. Ele tem, joga de lado. Ele tem, empinou. Ele tem, joga de lado. Empinou. Ele tem, joga de lado. Ele tem, empinou. Ele tem, joga de lado. Ele tem, empinou. Ele tem, joga de lado. Ele tem, ele tem, ele tem, oi, tê, 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 tê DJ Hit Quem mandou, Dai? Dai foi se apaixonar pelo meu amigo DJ Dai foi se apaixonar pelo meu amigo DJ Empinou? Ele tem Joga de lado, ele tem Empinou? Vai! Empinou, ele tem Joga de lado Empinou Joga de lado Ele tem, ele tem, tê, 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 tê Ele tem, ele tem, ele tem Tê, 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 tê Ha, 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 ha Que repertório atualizado, bata Imagina o seguinte Imagina que é réveillon Abrace seu amigo e diga Feliz Ano Novo! Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é sua É de quem quiser É a festa do bota, 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 bota Onde é que tá o diacho da câmera aqui pra eu filmar, galera? Tá me filmando? Tá te filmando aqui? Eu tô me vendo aqui nesse diacho Tô com a mão na câmera Galera, dá um tchau pra câmera aí Dá um tchau, dá um tchau Eu tô filmando meu braço, carai Abrace seu amigo e diga Feliz Ano Novo! Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser É a festa do bota, 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 bota Viola, viola, viola Vocês querem música de amor ou sacanagem? Vocês querem música Nutella ou safadeza? Cabeleireira, manicure, blogueira, manequim Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora Ela é bandida, 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 bandida Ela roda e fica, fica porra E fica, fica, fica O cara pediu raspadinha Ela é bandida, 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 bandida Ela roda e fica, fica, fica Ela é bandida, bandida, bandida Viola, 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 viola Cabeleireira Rifeira Rifeira Blogueira Motorista Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora Ela é bandida, bandida, bandida Ela roda e fica, fica Ela é bandida, essa é a velha, né? Vou tentar Ela roda e fica, fica Vai, 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 vai Ela é bandida Ela é bandida, bandida Ela roda e fica, fica Viola, viola Rapaz É isso que dá ensaio no quarto O repertório fica atualizado Você acredita que eu tô ouvindo aqui agora? Aqui eu tô Viciado numa parada que tu perde toda hora Viciado numa parada que tu perde toda hora Gruta azul Lei royale Hollywood Bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora Vai, vai do céu, vai Bora, bora, bora Que repertório é esse? Vitória Bora, bora pro bora, bora Bora, bora Bora pro bora Viola, viola Viola Viciado numa parada que tu perde toda hora Tô viciado com a parada que tu pede toda hora Gruta Azul Lei Royale Hollywood Bora, bora pro Bora, bora Bora pro Bora, bora Bora pro Lomba Bora, bora, bora Bora pro Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora pro Bora, bora Bora, bora, bora Quem tá curtindo o show do Lincoln faz barulho Essa música vai estar no nosso DVD O nome dela é 1, 2, 3, 4 E você vai me ouvir cantar apontando pra ela Chama, Hit, chama Olha pra ela, ó Carinha de anjo, corpo de diabo Tão pequenininha, tu vai se ganar Tu vai se iludindo, achando que vai aguentar Soltando pontinho Faz o quadradinho, faz Essa música é nossa Chama loirinha, chama ruivinha, chama pretinha, chama quem quiser Olha pra ela e fala assim, ó Corpo de diabo Chacoalha essa raba Chacoalha essa raba 1, 2, 3, vai Quadradinho, quadradinho Repém no pompom 4, 3, 2, 1 Chacoalha essa raba 1, 2, 3, vai Quadradinho, quadradinho Repém no pompom 4, 3, 2, 1 Olha só Carinha de anjo, corpo de diabo Tão pequenininha, tu vai se enganar Tu vai se iludindo, achando que vai aguentar Soltando pontinho Faz o quadradinho, vai Esse CD vai tá no sua música, é só baixar aí Chama loirinha, chama ruivinha, chama pretinha, chama quem quiser Civaldo Sons Corpo de diabo Vai Vai Chacoalha essa raba 1, 2, 3, vai Quadradinho, quadradinho Repém no pompom 4, bora Mostafa Vai Chacoalha essa raba 1, 2, 3, vai Quadradinho, quadradinho Repém no pompom Volta a mão no paredão, vai Chacoalha essa raba 1, 2, 3, vai Quadradinho Repém no pompom 4, 3, 2, 1 Chacoalha essa raba 1, 2, 3, vai Quadradinho, quadradinho Repém no pompom 4, 3, 2, 1 O repertório é atualizado, o hit? E Civaldo tá gravando tudo? Civaldo Esse é o show do Lincoln E tá falando mal de mim Que não quer mais voltar No grupo com as amigas Só faz me difamar Mas tenho salvo aqui Todas nossas Os áudios que te pegam Os áudios que te pegam Joga a mão pra se medir Ai, ai, amor Olha comigo Se eu gostoso, seu sapato, seu modinho Ai, amor Olha comigo Se eu gostoso, seu sapato, seu modinho Foi contraíba, tudo é vida Do que eu faço contigo Se eu gostoso, meu sapato, meu negocio E vou daria o meu sapato E eu faço com o meu sapato, meu sapato, meu negocio Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de safado De gostoso, pai Vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de mar De gostoso e de bandido E no pagode do ligo é diferente Isso é aqui E tá falando mal de mim Que não quer mais voltar Lucro pro pai Bora, Giovanna, bora lá, eu Mas tenho salvo aqui Hélio Outras nossas conversas Os áudios que te pegam Os áudios que te pegam Não faz assim Não faz, não faz, não faz, não faz, não faz Ai, ai, amor Bata comigo Se eu gostoso, seu sapato, seu modinho Ai, amor Bata comigo Se eu gostoso, seu sapato, seu modinho Eu vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo De gostoso, meu sapato, meu negocio Eu vou botar aí o teu gemido De gostoso, meu sapato, meu negocio Eu vou botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de... Ai, ai, ai Mostra aí o teu gemido Mostra aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de gostosa De safada e de bandida Gostosa Safada Cheirosa Poderosa Maravilhosa E quando eu tava enroladão Cê vestia de mensagem Cê vestia de mensagem Toda história e ação Induzindo a sacanagem E ela me deixou Agora vê se tu me conta Online solteiro Prontinho pro bota E ela me deixou Agora vê se tu me conta Online solteiro Prontinho Pro bota Vai Online solteiro Prontinho pro bota Pro bota Online solteiro Ei Eu me conselho Criou bacia sensação E quando eu tava enroladão Cê vestia de mensagem Toda história e ação Induzindo a sacanagem E ela me deixou Agora vê se tu me conta Vai online solteiro Prontinho Pro bota Opa 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 Coisa Online solteiro Prontinho Pro bota Online solteiro Prontinho E ela me deixou Agora vê se tu me conta É Cês querem sofrência ou fuleiragem? 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 Cês querem sofrência? Cês querem sofrência ou fuleiragem? 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 Vai, vai, bora voltar pro pagode, pro pagode, pro pagode Toma, 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 toma Toma, 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 toma Só um pouquinho Quem gostou, bate palma, por favor Vai, pai, repertório atualizado Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem está enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, joga a mão pra esse menino No bailão Só quem acredita em Deus, abre o braço no céu Quem é gostosa no beat, ele gosta que bola no pique, Anitta Escuta a batida do nada, ela viu Abre o braço e diz Vai, bora, 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 bora Você nasceu pra ser feliz Você nasceu pra ser feliz Abre o braço no céu Um, dois, três Doida pra sentar Doida pra sentar Alô, Mustafa Alô, Mustafa Quem tá curtindo o show do Lincoln faz barulho Paredão das amigas Olha o passinho Olha o passinho Preparar Sai do chão e faz Vai, vai Vai, vai, vai Sexta-feira já chegou Sei que tudo acontece pra trás Aperte o play Correu Partiu FB Foi Esquim, tequila Isso tudo vai rolar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ela dá more pra você Vai Eu quero Quebra tudo, mãe Quebra O movimento é aqui O movimento é aqui É aqui Vai Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira No paredo Acima tá papai, viu Vai Eu pergunto e vocês respondem Tu querida entidade? É o senhor Aula de fitness Olha pra mim e faz E sexta-feira já chegou Parou Sei que tudo há Pra trás Aperte o play Correu Bora, Mustafão Vai 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 Sabe tudo, hein Sabe tudo, hein Eu danço daí Você dança também Vai Eu gosto disso, Marela Vai Vai Bote A mão na A sequência A sequência No paredão das amigas Eu quero ver É Não queria identidade Receba Quem gostou faz barulho Segue o Lincoln lá no Instagram Que em breve a gente vai estar lançando nosso DVD com participação nada mais nada menos Que macio sensação Vitor Fernandes Bruno Magnata da Fúria Carty Love E Xande Harmonia Vai, pai E Léo Santana Bônus Freak Hoje vai da praia Vai Vai Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Carro do ano Joga nesse E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Simvaldo gravando todo Botando Vai Vai Vitor 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 O Santa tá chapado Baile do Santa Vai Foi bem na Foi bem na Foi bem na Foi bem na Vitor 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 O baile tá chapado Vai Foi bem na Foi bem na Foi bem na Fala meu nome Ai Lindo com o seu nome Foi Foi Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daquele jeito Pode dar dinheiro no bolso Doce e doce Carro do ano Joga nesse E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Sendo e subindo Foi bem na 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 E no ato Joga 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 no ato Que amassa! Que amassi-nos é demais Saltar ainda tua voz E a saliente Falando ainda sempre Volta vai! Volta vai! Volta vai! Vai! No gosco quando você senta Com essa cara de marrenta No obdinho você faz Ai 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 No gosco quando você joga Com essa alegre perigosa Tua gemidinha é bom de você Ai 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 No gosco quando você senta Com essa cara de marrenta No obdinho você faz Ai 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 No gosco quando você joga Com essa alegre perigosa Tua gemidinha é bom de você Ai 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 Aproveita a vida, cara! Olha o gosco! Big Bang! Tô me sentindo carente Tô me sentindo carente O outro nunca mais me ligou Vai! Adeus saudade Caio dentro do fotógrafo No quarto Falando de amor Vai! Saudade da Fica na mão Fica na mão 여러 E várias Prova Me sentindo carent aso Volta vai Volta vai Joga a mão em ti Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvinte você Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tua gemidinha bom Ai, ai, bora, caiu Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvinte você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tua gemidinha bom Ai, 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 ai Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amou, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Fez por que sair da sua vida seja livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo É mesmo que você ligue o foda-se e segue Quem sabe diz Maior saudade de todos Um show completo pra você, você dança, você canta Joga a mão e diz A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amou, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se e segue sendo Joga a mão e diz A maior saudade de todos os tempos Que show lindo da sorra! Joga a mão! Pode ser melhor! A maior saudade de todos os tempos Quem gostou, joga a mão pra cima e bate palma! Cante comigo! Cante comigo! Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor Só Se teve que ser assim Que pensando bem Nunca existiu Nós Se teve que ser assim Quanto nem morei Pra terminar Dó Não era só comigo Que você fica lá Foi tão difícil Eu ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Que eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora em nada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vou dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo E agora a gente não consegue dizer nada Eu vou dizer Adeus Melhor eu ir Melhor no final Melhor assim Assim Melhor eu ir Tchau Melhor no final Melhor assim Vai Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Que eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não Tem jeito não Só a vida A banda vai parar Joga a mão do céu Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu fiz o amor Você pensou de madrugada E agora a gente não consegue Vem de lá Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Melhor assim Melhor o final Quem gostou faz barulho Vocês querem sofrer Seu puleiragem Um, dois, três Puleiragem Um, dois, três, quatro Vambora Vambora Foi, foi, foi Mais uma moça Homens e mulheres Joga a mão Joga a mãozinha pra cima E diz Vixe Olha só Quem chegou Pra Zane Ah Tem que ela Tem que se apela Mariana A morena Se sozinha É problema Se tsunami Terremoto Quando elas descem Jogando a rava Quando elas irão Bora Caio E joga E o que? Vai 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 Joga 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 Gare Vitória Vai Vai Bota a mão no paredão Atremizinha no bumbum Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alegria Só quem não trabalha amanhã Joga a mão no céu Joga a mãozinha pra cima E diz Vixe Olha só Quem chegou Pra Zane Oh E ela A morena A patricinha Se sozinha É pronto Aí Caio Se tsunami Terremoto Quando elas descem Jogando a rava Quando elas virão Vai, vai, vai E jogam E o que? Vai Joga Vai Joga 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 Que tá com os amigos aí, ó Bota a mão no paredão Vai Vai Já parei Vai Quem nasceu pra ser feliz Bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima E faz Oi Joga a mão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Atenção No chão No chão Bota a palma da mão Cagoete No chão Bota a palma da mão Vai Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Dois Um Dois Três Eu vou te viciar nesse solinho Concentra pra Vai Parou Tá louca Tá louca Tá louca Tá doida Bora vitória Bora Karen Tá viciada em sentar Alegria Tá viciada em sentar Alegria Joga a mãozinha pra cima Atenção Todo mundo no chão Bota a palma da mão Chão 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 Bota a palma da mão Chão 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 Aí merenda Quem tá casado levanta a mão Quem tá solteiro dá um gritão Eu vou te viciar nesse solinho Concentra pra sentar devagarinho Tá doida Bora Begão Tá louca Vai 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 Tá viciada em sentar A mão direita vai em cima A mão direita Todo mundo vai gritar Atenção e agora Atenção Todo mundo no chão 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 Bota a palma da mão Chão Chão Bota a palma da mão Chão 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 Tá viciada em sentar Giovana Chão Joga a mão pra cima Atenção Atenção No chão No chão Bota a palma da mão Chão Chão Bota a palma da mão Chão 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 Faz a batedeira Bá 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 Quem é baiano Joga a mão pra cima Joga as duas mãos E faz Chama o teu fogo Malvador Malvador Olha a porta Olha a porta Vai o malvador Briga bem! Vai! Briga! Alô Bruno Magnata, Sivaldo tá gravando pra você ouvir aqui, ó Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora Um, dois, três, chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Olha o bota, olha o bota, olha o bota Bota, 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 bota com força, bota com força, bota com força Bota, bota com força, bota com força O movimento do pagode baiano é pro lado, pro outro, vai O show aqui não para, é mexendo o início ao fim Canta comigo, vai Um mara, um mara que hoje é dia Puxa mais amiguinha Um mara, um mara que hoje é dia Um, dois, três, vai Você é conhecida e toma, toma na rava Você é conhecida Quero ver, quero ver Ela só quer, só cadão, sentadinha Vai! Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada É o baile do santa! Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser par! Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser par! Aproveita, aproveita! Vai, Yuri! A banda toda dança, Civaldo! Quero ouvir, quero ouvir! Quero ouvir, quero ouvir! Quero ouvir, quero ouvir! Bora, bora que hoje é dia Tô bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar na rava Chama as amiguinhas Vai! Você é conhecida e toma, toma Ei! Ela só quer, só cadão, sentadinha Vai! Vai! Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser par! Vai! Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada O nome da cidade é Apuarema Alô, Giovanna Família Maria Clara Laio Va! 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 Pra eu avaliar sua bola E quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda Aí, ó, que já tá bêbado Joga a mão pra cima Foi! Oh, depende, depende de quem tá Oh, depende, depende de quem tá Que essa vez eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Oh, depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, depende E já tá bêbado A peça aqui secou Você tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Vai, vai E quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta São vocês Depende, depende, depende de quem tá me perguntando Calma, virar Vira, virar e aponta pra lá Esse é um dos momentos Esse é um dos momentos mais esperados do show Porque a gente faz amizade Interage e vive esse momento Pegue no ombro de quem tá na frente de você E fale, calma Sou eu que tô atrás de você Como o Bobaiano responda Lá ele Todo mundo virado pra lá Pega no ombro do amigo e faz trenzinho Pega no ombro do amigo e faz trenzinho Estátua Atenção motorista O trenzinho vai dar marcha ré Em 3, 2, 1 De ré, de ré, de ré Todo mundo vai de ré, de ré, de ré, de ré Todo mundo vai de ré, de ré, de ré Segurou, segurou, segurou Quem não entrar no trenzinho Vai ficar o resto do ano sem fazer a ousadia Vira, entra no trenzinho e vira pra lá Atenção motorista É um, dois, um, dois Todo mundo vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vai, vai Vai no trenzinho Faz o trenzinho Vai, vai, vai 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 sentando Vai Ó que viagem É sem massagem Quem tá curtindo o show do Lincoln faz barulho O movimento é assim, ó Olha o que aconteceu Passou no vestibular De segunda a quinta-feira Só pensa a ver Só pensa a ver Mas quando chega sexta-feira Mas quando chega sexta-feira Faixinha da faculdade E calor a de opimba Só que veio com o amigo Faz o trenzinho com o amigo O trenzinho é pra lá É pra lá É pra lá Vai Vai no passinho, ó Olha o que aconteceu Passou no vestibular Parabéns, telefone De segunda a quinta-feira Ei, só pensa Até parece Fechinha da faculdade Que calor é de opemba Quem tem uma amiga gostosa Abraça, amiga gostosa Abraça os amigos Abraça Abraça, abraça, abraça Abraça, pula, pula Vai no trânsito Acertando Fala meu nome Mais uma nossa A mão tá aqui do lado A mão tá aqui do lado Tá aqui do lado, Yuri Tá aqui do lado Solta, Rit, solta A outra mão Vou encostar O passinho é esse, ó É devagar É devagar É devagar, bem gostosinho Devagar É devagar, bem gostosinho É devagar É devagar, bem gostosinho Olha a mão Olha a mão Olha a mão Nesse vai, vem Você me pega E eu também Mexi o sarrão Bota a mão pra teste E a rocha, vai, vai A cena vai parar E a gente vai continuar Não sei se esse lance Senhoras e senhores Bota a mão do lado E faz assim, ó É devagar, bem gostosinho É devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar Para e faz, ó É devagar, bem gostosinho É devagar Só que vai sair daqui de manhã Bota a mão em cima e diz assim, ó Eu não vou embora Mais alto, diz E nesse vai e vem Você me pega e eu também Mexer o sarro Essa música é nossa Você arroça, vai A cena vai parar A gente vai continuar Não sente esse lance Só se você botar a mão do ladinho E fizer comigo, faz Isso vai A outra mão, vai Tá filmando, bebê? Vai É devagar, é devagar É devagar, é devagar 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 É pouca conversa e muito som No show do Lincoln é pouca conversa e muito som Dois, dois Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua cidade, no teu rebolado Minha mãozinha sabe Alô, Caio! Cadê o Leu Fera? Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Toma, toma, rapo, papo O tempo do seu corpo logo Toma, rapo, papo Dentro do meu corpo Toma, toma, rapo, papo Toma, rebolado Toma, toma, rapo, papo Se ligado, eu tô mal Toma, toma, rapo, papo Toma, aí, vem, vem, toma, toma Alô, Leu Fera! Civaldo tá aqui De sunga branca De crochê! Vai! E a Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando Cadê Giovanna? Vai! Por volta Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Toma, toma, rapo, papo Dentro do seu corpo Toma, rapo, papo Dentro do meu corpo Toma, toma, rapo, papo Toma, rebolado Toma, toma, rapo, papo Se ligado, eu tô mal Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Toma, aí, vem, 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 vem Toma, toma, toma Dentro do meu corpo Cês aguentam mais? Alguém tem que voltar pra casa agora? Vambora, hit Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquece Se prepara que tu vai sofrer Vai, bebê, vai Quando a balada acaba Vou no seu pau e passar Alô, malvazinho Vai, vai Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tudo pode me enxergar Pode me enxergar Minha família de Apuerema Chalvana Tamile Vai, vai Vai, vai Tu pode me enxergar Pode me enxergar Ô, Maria Clara Vai, vai Alô, malvazinho Vai, vai Vai, vai Quero ir naquela moça Tão, 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 tão Tão, 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 tão Vai Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquece Se prepara, cara, hein Vai Vai Quando a balada acabar Quando o seu pau e passar Quando a resada de saudade Pergunta por mim Só não me esquece Vai Tu pode me enxergar Eu vou ter que bloquear A bicha mudou, viu Nós mudamos Parabéns, Brancete Querendo aquela moça Vamos, mãe Vai Fazendo Eu vou ter que bloquear Eu vou ter algumas instig替as Fazendo 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 Coelho Tão, 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 tão 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 A ponta pra mim e canta assim, ó Prostitudo A ponta, vai Atira a primeira pedra Aquele que nem um pouquinho de prostituto, vagabundo Joga a mão pro céu e diz Pra quê, pra quê, pra quê Vou fazer o dia das mães Quem ainda aguenta, levanta a mão e a ponta, vai Prostituto, vagabundo, não vale nada Tira e cana e saca, o nada é cruzada Você na rua E eu em casa Um, dois, três E a gente larga Quem quer largar no bar? Esperando Quem quer largar no bar? Passando um dia acordada na cama pelada Esperando pra esprengar a raba Não dormindo que eu tô chegando Tapa, 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 barada Tapa, tapa, vai Machuca, 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 machuca Ai, bebê Tá,pa, tapa, tapa, barada Tapa, tapa, tapa Machuca, 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 machuca Quem ainda aguenta, levanta a mão e diz pra quê Pra quê, pra quê, pra quê Na moral, só quem vai sair daqui de manhã Aponta pra mim, candava Você na rua One, two, one, two Quem quer largar, não passa A noite acordada na cama E a noite que é varada, vai Pra esfingar a raba Quem quer largar, não passa A noite acordada na cama E a noite que é varada Tô esperando pra esfingar a raba Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, vai Machuca, 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 machuca Ai, bebê De novo faz comigo, vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Machuca, machuca, machuca Ai, bebê Bebê Tapa, tapa, tapa Tu quer identidade? Receba a ringe Quem não vai trabalhar hoje Abraça quem tá no lado Abraça, 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 abraça Preparar Apontar Um, dois, três, vai Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o quê? Bala com o bato Bala com o bato Bala com o bato Bala com o bato Mas o gostoso Vim, vem, vem Os dois até vai Os dois até vai Olha você E está querendo, merenda, merenda, puta vela O teu jeitinho, teu parceiro, vem tirar do meu sossego É do sub ou não é? Suada ou nada? Descontrolada? É do gueto ou não é? Suada ou nada? Quem aguenta pular? Agora pula, pula, pula Ela pede, ela gosta da queta, na hora é mexer Para, 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 mexer Para, 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 mexer Todo mundo no chão Mas o Gochosa tem mais Vai, 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 vai O Sousa tem mais, o Sousa tem mais O Sousa tem mais Aí ó, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e diz Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Micro Douglas Um, dois, três Ai, delícia Ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela gosta, ela sabe o que é bom Ela gosta, ela sabe o que é bom Ela gosta, ela tem um problema Esse nego bom quando chega no bagote é um problema Elas não se dão, elas não acordam Fundador da guitarra baiana Elas não se dão, elas não afetam Pegar dos carros Dominego Vai, dominego Dominego, 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 dominego Mas ela bota na boca, fica maluca Que coisa louca, que coisa louca, tira a mão Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe Em cima, em cima de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Faz assim, vai Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Ai, ó Eu faço o mesmo É de fazer Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou Tchou, tchou Tchou, tchou Vai se parar A galera quer Tchou, tchou 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 Tem uma galera das antiga, velho Hoje vai da praia O sol apareceu Cerveja gelada E quem vai te pegar sou eu Hoje vai na praia O sol apareceu Cerveja gelada E quem vai te pegar sou eu Encheu, desceu Encheu, desceu Encheu, desceu Da moral pra quem abasteceu Mãe, encheu, desceu Encheu, desceu Encheu, desceu Da moral pra quem abasteceu Mas quem vai te pegar sou eu Quem vai te pegar sou eu Duas na mente, tá quente, tá quente Duas na mente Hoje vai da praia, o sol apareceu Cerveja gelada, mas quem vai te pegar sou eu Hoje vai da praia, o sol apareceu Cerveja gelada, quem vai te pegar sou eu Encheu, 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 encheu Dá uma hora pra quem abasteceu Encheu, encheu, encheu Encheu, encheu, encheu Dá uma hora pra quem abasteceu Mas quem vai te pegar sou eu Quem vai te pegar sou eu Duas na mente, tá quente, tá quente E tá quente, tá quente, quente, tá quente Duas na mente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, quente Tá quente, tá quente Duas na mente Encheu, desceu, vai, encheu, desceu por fora Encheu, desceu, tá morando pra quem abasteceu Encheu, desceu, encheu, desceu, encheu, desceu Liga um cena, hoje vai na praia Léo Santana Léo Santana